Fala pessoal, aqui quem tá falando é Pietra Mesquita do Sportbus, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, por aqui tá tudo tranquilo, principalmente porque a gente vai falar hoje sobre um craque que tá se destacando cada vez mais no futebol, que é o Marquinhos. Bom, acho que todos vocês, né, como fãs aí de futebol que são, sabem muito bem de quem eu tô falando, mas se alguns não conhecem assim tão bem o Marquinhos, esse vídeo também vai ser ótimo pra você. Bom, então, em parceria com o Lucas Cesario do site do Sportbus, eu tô aqui pra contar um pouquinho mais da caminhada aí do capitão da seleção brasileira. Vem comigo saber de tudo, só bora. Bom, gente, hoje é dia da gente falar sobre um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Marcos Aouaz Correia, mais conhecido como Marquinhos, nasceu aí em São Paulo e ainda muito novinho começou a se destacar no futebol. Hoje, com 27 anos, o craque ingressou aí na categoria de base do Corinthians apenas com 8 anos. Isso lá em 2002, e aí já logo começou a atuar como zagueiro do time. Bom, muito futebol daqui, né, muito treino de lá. E aí, em 2012, Marquinhos foi revelado pelo Alvinho Negro, que foi quando ele se consagrou aí campeão da Copa São Paulo. Bom, naquele mesmo ano, o jogador ainda foi campeão da Copa Libertadores da América, junto com a equipe aí do Parque São Jorge, recebendo pela primeira vez um título como profissional. Bom, a conquista chamou muita atenção, né, e logo depois da Copa da Libertadores, Marquinhos foi vendido para a Roma da Itália. Em uma transição, gente, que rendeu aí ao Corinthians nada mais, nada menos que 8,2 milhões de reais. E isso pela venda de 50% do passe do atleta. E adivinhem, gente, o destaque só aumentou aí no Velho Continente, viu? No clube italiano, o desempenho do zagueiro brasileiro fez um sucesso. Marquinhos se adaptou muito rápido, né, ao futebol ali do país e também foi exemplo aos outros jogadores. E em pouquíssimo tempo já tinha se firmado como um dos titulares absolutos do time. Bom, depois de apenas uma temporada aí no time, o craque foi vendido por Paris Saint-Germain, onde, mais uma vez, ele se destacou. No clube francês, o zagueiro já disputou mais de 300 jogos e marcou, anotem aí, 31 gols. Bom, ele também fez dupla de zaga durante muitos anos, né, com o Thiago Silva. Mas depois da saída do veterano pro Chelsea, Marquinhos passou a fazer dupla aí com Neymar, um dos capitães da equipe. Bom, ainda como jogador do PSG, Marquinhos conquistou aí seis campeonatos francês, seis Copas da Liga Francesa, cinco Copas da França e seis Supercopas da França. Ele também foi vice-campeão da Liga dos Campeões na temporada aí de 2019 e 2020 e ainda foi nomeado para a seleção do torneio. Pois é, gente, muita coisa, né? Mas aguentem firme que eu ainda tenho mais pra te contar, tá? Bom, acontece que pela seleção brasileira, o zagueiro foi campeão sul-americano sub-17. E isso no ano de 2011. Em 2014, ele venceu o torneio de Toulon com a seleção sub-20, marcando aí o gol da final em que o Brasil derrotou a França por 3x2. Marquinhos, gente, também foi aí no ano de 2016 campeão olímpico no Rio de Janeiro. Bom, e pela seleção principal, ele já tá disputando aí a sua quarta Copa América, onde busca o bicampeonato do torneio. Vale lembrar que os anos em que ele atuou aí na competição foram os anos de 2015, 2016, 2019 e 2020. Além disso, o zagueiro também disputou aí a Copa do Mundo em 2018. Ou seja, né, gente? É um nome pra gente ficar de olho com toda certeza. Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre aí, né, a jornada de Marquinhos. E a gente, como eu falei, vai ficar de olho nele. Vamos ver aí quais são os próximos capítulos também da seleção brasileira. E é isso. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do esporte. Um beijo pra vocês, a gente se vê em breve e tchau, tchau. Tchau, tchau.